Fomentar a cultura empreendedora é papel de toda a sociedade, tanto das empresas privadas quanto governos, cidadãos, cidadãs e principalmente instituições de ensino. As universidades têm exercido um papel essencial nesse desenvolvimento. E é disso que agora a gente vai conversar com quem entende do assunto. Fala o Especialista Educação Nós estamos com a Especialista em Educação, Maria do Carmo. Bom dia! Como vai, senhora? Tudo bem? Bom dia, Patrick. Bom dia aos ouvintes da Rádio Diário. Um ótimo início de semana aqui para todos. Oxa, muito obrigado. Vamos falar desse tema interessante. Estava ouvindo aí a rádio. E a educação serve para isso mesmo, para que a gente aprenda, compreenda e exija o direito que todo cidadão tem, né? Exatamente. Sem educação não se resolve nada. Isso mesmo, exato. Podem lhe tirar tudo. Podem lhe tirar a sua mulher, o seu marido, lhe tirar a sua casa, um carro, mas não vão lhe tirar o aprendizado que você teve, a educação que você teve. Isso aí ninguém tira. Bom, um levantamento do SEBRAE apontou que cerca de 25% dos universitários pretendem ter o negócio próprio. Eu pergunto à senhora, que é uma especialista em educação. As universidades oferecem essa capacitação? Eu penso que hoje sim, né? Nas nossas faculdades, a Santa Tereza e a Fometo, nós fazemos isso. Nós temos trabalhado muito para investir nessa educação empreendedora e hoje já não se dá mais aquela metodologia reativa, né? Hoje a metodologia aplicada nas faculdades, ela é uma metodologia ativa, que incentiva o aluno a buscar novos caminhos, identificar onde ele pode aplicar os seus conhecimentos. Enfim, todos nós estamos preocupados com isso. Por quê? Porque esse é o caminho daqui para frente, né? A pandemia, ela adiantou esse contexto que iria ocorrer talvez por volta do ano de 2025. Então, houve uma antecipação e vem se trabalhando nesse sentido. Agora, em relação a como incentivar o empreendedorismo nas universidades, é um trabalho fácil ou não? É relativamente fácil porque a gente pode trabalhar concomitantemente com os conteúdos curriculares. Observe que toda e qualquer profissão, ela tem um viés empreendedor. Tome-se, por exemplo, hoje um médico. Antigamente, ele tinha seu consultório e tinha aquele cliente. Hoje, não. Os médicos participam de grandes clínicas que são integradas, que oferecem soluções múltiplas de saúde, psicologia, nutrição, fisioterapia. Então, é um espaço que necessita esse viés empreendedor. Isso, de fato, é dado concomitante aos conteúdos curriculares, onde o aluno já vai aprendendo, já vai pondo em prática, usando a tecnologia, pondo em prática a seu favor todo esse cabedal de conhecimento. Hoje, toda e qualquer profissão tem esse viés empreendedor. É possível abrir seu próprio negócio e com a garantia de que ele vai ter longa vida. Hoje, no Brasil, a gente sabe que a maioria dos empreendimentos, dos negócios, eles fecham ao cabo de dois anos de funcionamento. 80% deles chega a esse número. Mas está se trabalhando arduamente para evitar esse tipo de situação, já que o empreendedorismo gera muitos empregos, muitos empregos, além daqueles formais que a gente já conhece. O Brasil, já li um pouco sobre isso, era, pelo menos até cinco anos atrás, o país mais empreendedor do mundo. Quer dizer, o nosso povo, ele não espera acontecer, não. Ele corre atrás, ele perde o emprego ali, ele abre uma banquinha de alguma coisa, mas são serviços, abre aspas, pequenos, fecha aspas, pequenos empreendedorismos. Então, eu pergunto à senhora, há cursos voltados apenas para essa atividade empreendedora? Ah, existem alguns cursos que são específicos para isso, mas hoje, como eu já falei, a maioria, né, eles trabalham com metodologias ativas e eles já colocam nas atividades extracurriculares essa visão empreendedora de qualquer tipo de curso. Então, por exemplo, tome-se, por exemplo, assim, o curso de sistemas de informação. Na FAMetro, nós tivemos dois alunos, dois acadêmicos, que em 2019 eles ganharam uma maratona Hackathon promovida pela Inova Manaus. Então, assim, a escola de líderes, ela funciona como um apoio para todos os tipos de cursos e não especificamente o de administração ou de economia, mas para todos, para ter esse viés empreendedor. assim, isso é uma coisa natural em outras instituições de ensino fora do Brasil e até muito popular nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente começa isso com mais força agora, acho que de uns três a quatro anos para cá, alguns conhecidos, alguns cursos bem conhecidos, ele já começa a trabalhar com isso. o IBEMEC, são exemplos de instituições que trabalham empreendedorismo. Mas, então, esse empreendedorismo como curso ou matéria já estaria incluído na chamada grade curricular? Sim, sim. Todos os nossos cursos trabalham com metodologias ativas. E isso já vai mostrando para o aluno qual é o potencial que aquele curso tem de utilidade prática na vida dele. Não vai ser só o conhecimento teórico, mas já a teoria aliada à prática. Isso daí é uma cultura, assim, empreendedora que nós temos procurado empreender, principalmente nas nossas escolas de líderes, como chamamos, que são escolas que identificam aqueles alunos que têm essa visão mais empreendedora. Nos Estados Unidos, Maria do Carmo, existe o MIT, aqui para a gente, ou MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology, que é uma tradução livre, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Ele é reconhecido como uma instituição de forte cultura empreendedora, o MIT. Agora, o resultado disso é de que são mais de 30 mil empresas fundadas por ex-alunos, empregando mais de 4 milhões de pessoas. Números expressivos. O que a gente precisa para fazer, ou o que a gente precisa fazer, eu não diria nem para chegar lá, mas para se aproximar desses números aí. Eu costumo dizer que esse é o sonho de consumo. Eu, quando eu já tive a oportunidade de dialogar com líderes de grandes grupos educacionais, eu questiono justamente isso. O que estamos fazendo em educação no país? Vamos fazer a nossa parte. Aqui na Fometro a gente tem procurado fazer isso, despertar a criatividade do aluno, inovar, enfim, trabalhar. Mas quando a gente ouve, por exemplo, das escolas públicas, o volume de recursos que é empregado e que não chega na ponta, aí você entende por que o MIT é tão bem sucedido. É porque simplesmente é empregado, o aluno entende, chega na ponta, chega naquele que precisa de ter o recurso bem aplicado. Então, isso daí mostra como a eficiência, eu acho, e aí eu posso falar sem sombra de dúvida, com a consciência tranquila, quando perguntam da gente por que a Fometro apareceu tanto no cenário e cresceu tanto, é porque a gente trabalha para o nosso aluno, a gente trabalha de fato para o nosso aluno. Então, o recurso chega nele. Infelizmente, não é o que acontece hoje, regra nas escolas públicas, a gente trabalha mais para o fim. Então, assim, não tem jeito, você tem que trabalhar para despertar no aluno, que é o destinatário daquele trabalho que você busca desenvolver, essa capacidade. Se não fizer isso, não vai ter Maiti aqui no Brasil, nem nos próximos 100 anos. Infelizmente, isso é uma realidade. Lamentavelmente, não é? Bom, a pandemia, ela enluta famílias, ela mostra essa dificuldade do nosso povo, que é no mundo, mas essa mesma pandemia, ela está mostrando as vísceras da política, os problemas que a política, as lições de casa que a política deixou de fazer. Por um outro lado, há também, por conta dessa pandemia, o Brasil começa a ver o empreendedorismo como uma questão estratégica. Nas universidades também. A senhora concorda com isso? Não tenho dúvida. Eu acho que a pandemia obrigou as pessoas a olharem para as suas potencialidades. Muitos foram despedidos, demitidos das empresas, muitas empresas tiveram que fazer demissão em massa, então, isso obrigou as pessoas a se reinventarem, reinventarem as suas vidas, e a gente tem visto aí o crescimento constante de microempreendedores, pessoas aí que estão se reinventando e aproveitando certamente algum conhecimento. Agora, o que elas têm que fazer daqui para diante é realmente trabalhar para manter esse tipo de negócio, porque ele vai ser uma constante, nós vamos mudar aí, estudar um pouco mais sobre como se atualizar sobre determinados negócios, é preciso entender, sim, do negócio, é preciso ter uma visão holística de tudo, de como se movimenta uma empresa, não pode ser, como dizem, o empreendedor tem essa visão, mas ele precisa estudar para manter o negócio dele funcionando. Daí a importância de buscar escolas, buscar especializações, cursos, tudo aquilo que ajude ele a se manter no mercado. A pandemia veio mostrar que o brasileiro é um povo criativo, é empreendedor, mas precisa realmente estudar, se profissionalizar. Nada dá certo sem planejamento, sem estudo e sem trabalho. Impossível dar certo se não fizesse dever de casa. A senhora acredita que achismo nos negócios não combina com empreendedorismo? Tem que estudar para poder conhecer e vencer? O achismo é bom assim, eu acho que vai dar certo, mas para dar certo tem que trabalhar com conhecimento, não tem jeito, tem que entender mesmo, planejamento, usar planilha, o empreendedor tem que trabalhar, se não for ele, vai ter que ser alguém para fazer isso para ele, mas aí ele já começa em desvantagem, porque ele vai ter que pagar um profissional para isso. Então o ideal é que ele entenda um pouco e tenha aí um cabedal de cursos à disposição que direciona os alunos para trabalhar da forma correta. Isso é o segredo de qualquer negócio, conhecer o seu negócio a fundo. É isso aí. Maria do Carmo, especialista em educação, nos ajudando a entender bem um tema que já é palpitante, já está mexendo com muita gente, que é o papel das universidades na cultura empreendedora, e como abrir um negócio próprio, estudando, 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 não vai na doida, senão que essa época de ir na doida já passou, talvez fosse lá atrás. Muito obrigado, não é? Muito obrigado pela participação da senhora, boa semana, começamos a semana de novo com esse tema de educação tão importante. Obrigado, Maria do Carmo, bom dia. Obrigada, eu que agradeço, bom dia.